Fala vaibeiros do meu Brasil Hoje eu vou fazer Mais um cabo Escuta ela aqui daqueles lá do cabo branco Ó Essas facas aqui ó, tanto da Tramontina Como da Mundial, que é essa marca aqui O Palmeiras não tem né Brincadeira, eu nem de time eu gosto Então Dessas facas aqui ó Que vem com esse cabo mentiroso aqui Ele só vem uma espigazinha aqui ó Mais ou menos até aqui ó Esse aqui deve ter vindo mais ou menos até aqui Ó o tamanho dessa espiga Isso aqui chama de espiga né, onde fica o cabo Aí as vezes o cabo é desse tamanho aqui ó O cabo é desse tamanho ó Mas a espigazinha Ó o tamanho Aí aqui eu vou colocar Um cabo de madeira né Que arrebentou ou de plástico Sempre no mesmo lugar Que ele só bota um furo E mesmo assim não serve de nada né Aí eu coloquei mais um aqui Que é porque eu não consegui cortar Eu dei um riscozinho só pra botar o O pino né Eu custo um dedo ainda aqui Furado É tão duro Aí Eu vou fazer um cabo agora De madeira Como eu tenho esse molde aqui Esse molde É um molde né Que eu tiro na internet Eu vou fazer um cabo parecido com esse né Cabo assim parecido com esse Só vou deixar um pouco maior Aí aqui é o seguinte Boto retozinho aqui Coloco aqui pra O cutelo pra ter uma noção Do tamanho E vou contornar Tem que ficar mais ou menos No meio do papel Tem que ficar mais ou menos Aqui no meio do papel Pra poder Ter o espaço pra furar Eu vou fazer um pouco mais largo Fazer aqui ó E você contorna aqui ó Coloco o cutelo aqui na faca E ele vai ficar mais ou menos aqui Vou puxar um pouquinho pra frente O limite vai ser aqui Tem cara que tem a mão zona Loprada Aí eu vou colocar aqui Aí é só recortar né Aí eu gosto de cortar com tico-tico Pra você ser bom não É o que você tiver ó Tico-tico E vamos nós Tico-tico E aí como é fácil. E aí aqui agora é o seguinte. Eu vou te ensinar de uma forma bem fácil. Aí você vai dizer agora como é que vai fazer e tal. Aí aqui é o seguinte. Eu vou marcar aqui. Aqui que eu marquei os buracos. Aí eu vou dar um corte aqui. Até aqui. Ele vai entrar isso tudo aqui. Então eu vou cortar até aqui. E encaixar ele. Beleza. Aí eu vou furar logo para ficar mais fácil. E fica mais fácil. Aí já fica furado. Agora é só cortar aqui. Aí eu vou cortar bem no centro. Centro do universo. Vou dar um pingozinho bem aqui no meio. Mais ou menos o centro. E outro bem aqui. Aí agora é só marcar. Já tem um risco aqui. Dá para usar até ele. Mas eu vou... Ou seja, ele vai fazer um risco aqui. E aí o 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 e agora é só enlarguecer um pouquinho buraco aqui e botar pra dentro e se abre o buraco o o o o o o o